Curiosidade, o dia dos namorados no Brasil é uma data comercial e que não tem nada a ver com o amor. Essa data foi criada pelo pai do João Dória, na década de 40, pra melhorar as vendas no comércio. Incrível como pegou. Sabe como é o nome do pai do João Dória? João Dória. João Dória. Porque o João Dória, que a gente chama de João Dória, é João Dória Júnior. Todo cara que é Júnior, o nome do cara é o nome do pai do cara. Ele pode ser o neto também, né? Tem um cara que eu conheci, só que eu não perguntei como é teu nome, ele Júnior. Ah, teu nome é o nome do teu pai dele. Não, meu nome é Júnior. Júnior. O Júnior é o motorista. Vai de Caxias. Gente, porra da caraca. Ele foi dono de qual loja, o João Dória, pai? João Agripino da Costa Dória Neto. Porra, ele já era neto, pai do João Dória. Foi publicitário. Sim, ele era publicitário e foi, acho que prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Não, foi deputado federal. Então é o cara que propõe data, né? Propõe feriado. É, mas nasceu em Salvador. Biografia vai estar longa aqui, é coisa dele. Tu não vai, senhor. Não está longa, meu. Eu só queria saber... Tomei só o astinha do... Só o vinhozinho da igreja. Tomei duas tacinhas, Jorge já senti tudo. Depois eu vou no Leroy Merlin assim, ó. Leroy Merlin. Exato. Tem que achar uma luminária. Ah, ele fez pra uma loja chamada Exposição Clipper. Que era uma loja conceituada na década de 40 em São Paulo. Isso pra alavancar a vendas no mês de junho, porque não tinha nenhum feriado comercial. E o slogan foi... Não é só com beijos que se prova o amor. Filho da puta. Bom, hein? Vocês não sabem o alívio que é tu não ter que comprar um presente do dia dos namorados. E por que foi dia 12 de junho? Porque antecede a comemoração de Santo Antônio. Que é o santo casamenteiro. É tipo Valentine's Day, né? Que é o santo Valentim. Que é o santo Valentim também tem alguma coisa assim, né? Mas dizem, diz a lenda que casais que casam em igreja de Santo Antônio se separam depois. Reza a lenda. Porque Santo Antônio gosta de casar as pessoas, mas não na igreja dele, entendeu? Entendi. Pode ser uma explicação porque as pessoas também casam por impulso depois dos anos 30. É só coincidência. Dos anos 30? É, que é quando começou a, de fato no Brasil, a massificação dos meios de produção e aí as pessoas começaram a ter problema emocional. E começaram a fazer as coisas por impulso. Aí casar, namorar, entendeu? Fazer uns troços sem pensar pelo puro prazer. Trair. Satisfação instantânea. Usar droga. Trair, usar droga. Passar no vermelho. Passar no vermelho. É.